Desista agora de fazer concurso público. É isso mesmo que eu estou falando. Desista, esqueça de fazer concurso público. Nesse vídeo eu vou quebrar o pau, vou falar a verdade que muitas pessoas que estão me assistindo estão precisando ouvir. Porque existem pessoas que têm que desistir de concurso público e fica nesse vídeo para você saber se você é uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que as verdades que eu vou falar aqui talvez sejam verdades que você precise ouvir. Fala, concurseiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde hoje nós vamos quebrar tudo. Vamos falar verdades que você não vai encontrar em muitos lugares por aí. E eu acho que você precisa ouvir o que eu vou falar. É uma conversa aqui, não de professor para aluno, mas sim uma conversa de amigo para amigo. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, aqui no YouTube também, de pessoas falando assim. Felipe, eu não tenho tempo para estudar. Felipe, eu não tenho apoio da família. Felipe, eu tenho um filho pequeno, tenho que dar atenção, tenho isso, tenho aquilo. Para! Para de uma vez com isso tudo. Esse tipo de comentário, esse tipo de fala que as pessoas colocam são coisas que só impedem você de conseguir a sua aprovação. Então, se você está com um filho pequeno, se você realmente não tem tempo para estudar, o seu trabalho te consome muito, o seu marido está te perturbando, sua esposa está te perturbando, então desiste de estudar para concurso público. Simples assim. O que eu não quero é que você fique em cima do muro. Você fica em cima do muro, aí você estuda quando dá, você não consegue se dedicar ali à sua maternidade, à sua paternidade, como você gostaria. Você também não estuda como você gostaria. Você também não se dedica ao seu trabalho como você gostaria. Então, você fica fazendo de tudo, como se você estivesse equilibrando um monte de prato, e os pratos caem, os problemas vêm. Então, esqueça concurso público. Se isso acontece com você, esquece e fala, ó, isso é uma coisa que não dá para mim. Eu vou focar no meu trabalho, eu vou focar na minha família. Então, essa é uma decisão que você pode tomar. Não existe felicidade só no concurso público. Você pode ser feliz de várias maneiras. O concurso público, para mim, por exemplo, ele me fez muito bem. Eu fui muito feliz no concurso público durante 15 anos. Depois de 15 anos, eu vi que não era ali que estava a minha felicidade. Eu saí, eu exonerei. Eu hoje não sou mais servidor público. Eu fui seguir um outro projeto de vida, onde eu achei que estaria a minha felicidade. Se amanhã ou depois, eu achar que esse projeto que eu estou agora, não é um projeto que me traz felicidade, eu mudo de novo. Então, o nosso propósito é ser feliz. Claro que a estabilidade de um concurso público, a oportunidade de você ter a garantia de um emprego, ter o teu salário todo mês certinho na conta, claro que isso ajuda muito a você ter mais qualidade de vida, você poder, de repente, viajar com a sua família para onde você deseja, você fazer um financiamento de uma casa, de um carro. Eu sei que tudo isso contribui. Agora, para você estudar para concurso público, você precisa abrir espaço na sua agenda para você estudar todo dia. É claro que pode ser que se você cumprir a sua meta, no domingo você tira um dia de descanso, ou se você não tem previsão de edital, sábado e domingo, em alguns casos, mas eu aconselho que você estude pelo menos de segunda a sábado, você tem que botar o estudo como prioridade. Agora, o que eu vejo é que tem muitas mães, por exemplo, que estão com filho pequeno, e aí não conseguem ter uma boa noite de sono, existem todas as tarefas que tem que fazer em casa, que tem que fazer no trabalho, tem que cuidar de filho pequeno, e tem gente que realmente não tem tempo para estudar. Então, dá uma pausa nesse seu sonho, nesse seu servidor público, não significa que isso não possa ser retomado no futuro, para veja a sua vida ali, o que você pode organizar, talvez esperar o seu filho crescer um pouco mais, para que você possa retomar esse seu sonho de ser servidor público. O que você não pode é fazer com que a sua vida vire um inferno. Ah, eu não consigo estudar, eu também não consigo me dedicar ao meu filho como eu gostaria, o meu marido está me cobrando, a minha esposa está me cobrando, eu não consigo fazer as atividades em casa que eu preciso, o meu trabalho, eu estou atrasando tudo na entrega do meu trabalho, e a sua vida está um estresse danado, por causa do estudo para concurso público. Então, não tem nada de errado, se você for adiar esse sonho um momento, e resolver a sua vida, para que quando você tenha mais tempo, você retome isso. Então, o que não dá, é que você fique infeliz. Agora, isso é para as situações que realmente são extremas. Agora, o que eu vejo na maioria das pessoas? A maioria das pessoas acabam dizendo que não tem tempo para estudar. Eu já fiz isso com dois alunos, alunos que falaram para mim assim, Felipe, eu não tenho tempo para estudar. Eu falo, tá bom, pega seu telefone. A pessoa pegou. Agora, vá nas configurações. Ok. Agora, vá lá e diz para mim, quanto tempo está dizendo aí que você fica no celular ao longo do seu dia? Aí, o aluno, e três horas do meu dia, e quatro horas do meu dia. Eu falo, então não me diz que você não tem tempo para estudar. Se você tem três horas do seu dia para ficar no celular, quatro horas do seu dia, então você tem tempo para estudar. A não ser que o seu trabalho seja no celular. Aí, é diferente. Ah, Felipe, eu trabalho falando com cliente no telefone. Aí, é uma outra coisa. Mas esses dois alunos que eu estou falando que eu fiz essa pergunta, não eram alunos que trabalhavam com celular. Então, ficavam em rede social. Às vezes, na hora do almoço, pegava o telefone, ficava meia hora ali. Quando a notificação do celular saía, a pessoa já pegava para responder. Então, dois minutos aqui, cinco minutos ali, trinta minutos ali. No decorrer do dia, dava três horas, dava quatro horas. Então, isso acontece com a maioria das pessoas. E aí, essas pessoas, elas não estão sem tempo para estudar. Só não tem vergonha na cara e disposição para estudar. Eu falei para você que eu ia quebrar tudo nesse vídeo, porque o que eu quero é que você seja feliz. Se for passando em concurso público, ótimo. Só que isso não é para todo mundo. Concurso público é para quem tem disposição. Concurso público é para quem está disposto a entender que precisa abrir mão de algumas coisas, precisa abrir mão de prazeres imediatos, abrir mão de mexer no celular, de fazer coisas que gostam, para poder estudar para concurso público. Então, aquelas pessoas que não têm disposição, esqueça concurso público. Concurso público não é para você. Tem pessoas que estudam quatro anos numa faculdade e saem sem garantia nenhuma de emprego. agora chega em concurso público, a pessoa quer estudar um, dois meses e já quer ter emprego para o resto da vida passando no concurso. Isso não existe. Você só vai se frustrar e só vai perder tempo. E eu não quero que você perca tempo. E nos outros casos extremos, está com um filho pequeno, Felipe, eu leio meu telefone, eu quase não fico no telefone porque tenho que dar atenção para o meu filho, eu não consigo dormir, meu filho é pequeno, minha filha é pequena, acordo de madrugada, tenho que sair para trabalhar muito cedo. Então, no seu caso, pode ser que você possa dar uma pausa no estudo para concurso público nesse momento, espera seu filho crescer um pouco, estabiliza sua vida um pouco melhor para que você possa depois retomar esse projeto. Então, o que eu quero é que você seja feliz e pare de perder tempo. Então, para algumas pessoas, esqueça concurso público ou definitivamente, se você não tem disposição para estudar, ou momentaneamente, se você tem algumas situações no dia a dia que você precisa resolver antes de conseguir entrar definitivamente para concurso público. Porque não dá para você só estudar quando você tiver tempo. Não é possível assim. Concurso público, hoje em dia, concorrido do jeito que está, você precisa ter ele como prioridade. Então, tem gente que diz assim, ah, quando eu tenho tempo, eu estudo, quando eu não tenho, eu não estudo. Então, é melhor nem estudar, porque você só vai se frustrar. Então, esse é um vídeo aqui para poder puxar a orelha de alguns e falar algumas verdades que vocês não encontram na internet. Por quê? Muita gente fala, ah, é só estudar que passa. Não é. Não é. Você precisa ter a sua vida organizada para que você possa ter tempo para estudar. E tem pessoas que, nesse momento, não dá para estudar. E tem outras pessoas que não têm disposição para estudar. Então, nesses casos, esqueça concurso público, porque concurso público ou não é para você agora ou não é para você em nenhum momento. Então, tem que falar a verdade porque, senão, você fica se frustrando, você fica levando a sua vida achando que a sua felicidade é só em concurso público, onde não é. Existem outras possibilidades. Tá bom? Então, se esse vídeo aqui te ajudou, coloque nos comentários se você concorda comigo, se fez sentido para você, mas eu acho que o papel de amigo é esse. É falar a verdade porque o que eu quero é o seu bem, o que eu quero é a sua felicidade. Tá bom? Mas, eu terei o maior prazer de ver aqui nos comentários você falando para mim assim, Felipe, o que você falou fez sentido, eu estou botando como prioridade, estou tirando da minha vida um monte de coisa que me afasta do estudo graças a esse vídeo aqui porque são essas verdades que realmente mudam a nossa vida. Tá bom? Vou deixar para você também aqui alguns vídeos que possam te ajudar ainda mais caso o concurso público seja para você, eu terei o maior prazer de te ajudar. E, dá um joinha aí se você curtiu o vídeo, se você não curtiu também dá um dislike, não tem problema nenhum, o objetivo aqui é poder contribuir com você de alguma forma. Tá bom? E, compartilha esse vídeo aí com seu amigo concurseiro que está precisando ouvir essas verdades. Um forte abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade.